Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Dentro desta caixa está o precioso turbo para o punto GT. Ah, pois é, vocês que não acreditavam que aquilo se ia vestir, está-se a vestir e vestir bem. E não é este tempo chuvoso que evita que os homens do Auto Parts Logístico façam chegar cá o turbo a tempo e horas. Vou-vos já mostrar que turbo é que traz. E para isso agora tenho um auxílio aqui de um canivete tipo MacGyver que um amigo me arranjou. Ora, vamos lá aqui abrir. Ó, opa este canivete. É um espetáculo. Temos aqui já a naifa. A naifa para cortar aqui a fita cola. Aqui está, cortar a fita. Cortar a fita. E vamos lá, tirar primeiro, tirar todas estas... Deixa eu fechar a faquinha para não cortar os meus bancos, nem o meu faldo, nada aqui das mudanças. Temos que tirar aqui estes sacos todos que vêm aqui de proteção, estes sacos de ar e tal, estes cartões que vêm bem protegidos. Este é um turbo. E aqui já chegamos ao nosso turbo que mais uma vez vem bem embrulhado. Vou pôr aqui a caixinha. Agora, mais uma vez, vou usar aqui a minha naifa do MacGyver. Eu acho que isto tem para aqui uma tesoura. Ó, opa aqui. Ó para aqui uma tesoura. Aqui está ela. Agora se não cortar é que é mau. Hein? Já cortou manteiga no verão. Corta. Não deixa ficar mau. Cortou. Passa a falta mais uma. Se calhar a outra é melhor cortar com a faca. Que esta tesoura não está a grande espingarda. Vamos lá com a faca. Ah, a faca sim. Qualidade. Qualidade. Fecha para não cortar os meus banquinhos. Aqui está ele. Está um vendaval dos diabos. Aqui está ele. Aqui está ele. Aqui está ele. Deixa tirar daqui. Vai. Cartão. Vai-te embora cartão. Ah, isto é pesado. Está para fazer bicep e tudo. Tampinha. Está para as tampinhas todas. Aqui está o turbo. Ó para ele. Ó para ele. Ó para ele. aqui com as tampinhas todas a proteger tudo a proteger aqui aqui mais uma tampinha a proteger o canalzinho do óleo très bien, très bien malta se vocês perguntam a referência isto é um TD04 normalmente é usado em alguns Subarus é o turbo usado nos Subarus e é aplicado em alguns .GTs, normalmente a malta nos .GTs quando quer pôr isto a dar gás é este turbo que aplicam de origem também pode ser encontrado em alguns Volvos, eu creio que alguns não sei se é os T5, mas eu sei que alguns Volvos trazem este turbo, aqui está ele um turbo zorro está tudo cheio de óleo, está lubrificado claro que está lubrificado é zurso ou o que? a minha calcinha vai lá, vai lá não me sujou a galdina malta, está aqui o turbo para vocês verem que o .GT se vai vestir bem deixa por aqui o turbo para não sujar também os meus banquinhos malta, isto foi um turbo enviado pela Autopartes mais uma vez aqui o super patrocinador que eu tenho no meu canal impecável como eu já disse em vários vídeos de Autopartes entretanto tenho as mãos cheias de óleo e estou com um comichão como eu já disse em vários será que eu tenho óleo na cara? não, senão parecia o zorro como eu já disse em vários vídeos de peças da Autopartes todo o material que não encontrarem no site há material que não está lá no site eles têm o e-mail, têm a linha de apoio e dizem, olha pessoal quero este material para este carro não sei no vosso site e como é que é? vocês arranjam? vão ver que os homens arranjam ou arranjam outra opção em princípio está quase garantido que eles entram em contato com algum fornecedor e pode ser que consigam arranjar a peça que vocês procuram foi o caso deste turbo zorro também não está listado lá mas eles foram à caça e aqui está ele aqui está ele mais uma vez grande turbo obrigado ao saldo de Autopartes grande apoio vocês já sabem se puderem aconselhem os vossos pais os vossos amigos a consultarem o site não perdem nada consultar é grátis não se paga veem os preços as entregas deles são de um dia para o outro dois dias no máximo três na loucura na loucura com ventos de frente e neve na loucura eles são certinhos e é nacional e o que é nacional é bom mais uma vez grande abraço obrigado por assistirem aos meus vídeos na descrição vai estar o link da Autopartes todas as minhas redes sociais Payton, Paypal, Facebook e Instagram está também o link para o e-mail se quiserem pedir o merchandising do canal fiquem bem grande abraço está de chuva mas é um gás na mesma gás